You met, you're met, when you met me Olha só, com outra palavrinha aqui, parecida O inglês tem muito disso de colocar várias palavras parecidas na mesma frase You're met, you're met, when you met me Então a gente tem, você encontrou o seu match Literalmente, gente, a gente pode conectar isso com match de Tinder, sabe? I'm not joking, não estou brincando Match de encontro, de encontrar com alguém Você encontrou o seu encontro, você encontrou o seu padre ideal Quando você me encontrou I know that you will disagree, it's crazy Eu sei que você vai discordar, é louco, é doideira But opposites attract, you will see Mas os opostos se atraem, você vai ver And I won't let you get away so easy